E aí minha gente, tudo certo com vocês? Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, não começa com um fala colonada Eu resolvi fazer um café e contar pra vocês um pouquinho da história de como surgiu o Badim Que é uma coisa que muita gente pede, então vim aqui trazer toda essa história pra vocês Pra mim chegar no ponto onde surgiu o Badim, eu preciso falar um pouco da minha história como o Eduardo Eu nasci lá em Aratiba, mais precisamente na linha auxiliadora Morei lá até os 6 anos de idade, de 6 pra 7 anos Foi quando minha família veio pra Erechim Lá na auxiliadora não ficou terra, não ficou nada, porque nós não tinha nada A gente morava de favor na terra do meu padrinho, do Dirceu, da Silvia, da Jossi O nome dos meus pais é Lúcio e a Dona Maria Esses nomes são verdadeiros, pra quem não sabe também, já esclarecendo isso Eu estudei em escola pública, estudei em escola estadual Quando eu tinha 16 anos eu comecei a fazer Senai, fiz Senai Técnico e Mecânica Depois com 18 anos eu já comecei a fazer uma faculdade de Engenharia Mecânica Na URI aqui em Erechim, me formei Fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos na FGV também, em Passo Fundo Concluí, eu fiz estágio de 2008 a 2010 na Usitec, que é uma empresa de usinagem aqui de Erechim Depois de 2010 até setembro de 2016 eu trabalhei na Comil Trabalhei no setor de Engenharia de Produto Depois eu fui pra Engenharia de Desenvolvimento E aí em 2016 eu fui desligado da empresa Então é mais ou menos essa a minha trajetória de vida profissional Eu fiz muito curso, fiz Senac, fiz um monte de cursos de informática Fiz curso de administrador de redes, manutenção de computador Sempre fui muito de fazer bico pra ganhar dinheiro Formatava computador, lavava carro Quando eu era estagiário na Comil, a gente só fazia 30 horas por semana Sobrava tempo na sexta de tarde, eu lavava carro dos meus irmãos Pra ganhar dinheiro, pra poder ter um dinheiro no final de semana Eu sempre tive muito essa questão de me pagar as coisas De, sabe, faculdades me procurei me pagar, pós-graduação Porque eu acho que a gente tem que correr atrás do que a gente quer e batalhar por isso Nunca faltou nada Não vou vir aqui dizer que eu passei fome, que não passei fome Sempre, dentro da medida do possível O meu pai e a minha mãe, eu sei que se esforçaram ao máximo pra me dar tudo o que eles puderam Mas também nunca tive nada em abundância pra poder jogar fora E eu acho que a gente dá esse valor pras coisas Que a gente conquista, isso é muito importante Eu só quero conseguir dar pros meus filhos a educação que meus pais me deram Se eu conseguir isso, eu vou estar mais que realizado Mas vamos lá, vamos falar de como surgiu o Badim então Muita gente pergunta, ah, tu sempre contou piada Eu nunca tinha contado uma piada na vida É, eu achava, eu admirava quem contava piada Mas a única coisa que eu fazia era imitar a minha mãe E aí quando começou essa história do WhatsApp e tal Eu comecei a fazer alguns áudios imitando a minha mãe Mas sem intuito algum Lá na Comil, eu conheci o Jean Carlos Pan Que pra quem não sabe, no começo era uma dupla Badim e Agostinho Bate do ladinho Mas não é certa a testa Tu me corta fora as mãos Tá gravando? Tá gravando? E a gente começou a fazer alguns áudios brincando com situações aqui da região Um desses áudios caiu numa rádio E o pessoal reproduziu esse áudio na rádio Por coincidência, eu tava lá na fábrica Na linha de produção Resolvendo um problema de um projeto que eu tinha errado E eu falei pro cara que tava comigo Falei, cara, esse áudio fui eu que fiz No final desse áudio O pessoal da rádio falou Se alguém souber de quem que é esse áudio Manda entrar em contato com o nosso E aí o cara que tava comigo, a Dilson Pegou o celular, ligou Ele disse, ó, fala com os caras E aí eu entrei ao vivo Fiquei uns, acho que uns sete minutos Falando com o pessoal lá Aí eles me pediram Ah, como é que é teu nome? Por coincidência também Um guri que trabalhava comigo Diego Uns dias antes ele tinha dito Cara, tu tem que criar um nome pra esse teu personagem E agora vem uma resposta Que muita gente pede Da onde surgiu o nome Badin Que o nome do criador do personagem É Eduardo Gustavo Cristi Badin não é o meu sobrenome Quando esse meu amigo falou Eu pesquisei na internet No Google, muito aleatório Sobrenomes em italiano Eu peguei uma lista E eu comecei a olhar esses sobrenomes E eu fixei no Badin Eu achei legal o Badin E eu falei, vai ser Badin E aí eu comecei a conversar com o pessoal da rádio Como é que é teu nome? Eu falei, Badin E eu só tinha isso criado As outras perguntas que vieram a partir dali Eu fui falando a verdade Das coisas da onde que eu era Eu era da auxiliadora e tudo mais Beleza, ficamos uns sete minutos conversando E aí depois o pessoal da rádio Ligou pra nós em off E falou, ó Vem aqui conversar com nós Que nós queremos começar um programa de rádio com vocês Nessa época, em 2015 Eu tava fazendo a minha pós Aí eu tinha aula uma vez por mês Seja, sábado e domingo E aí eu falei Ah, eu aceito fazer o programa Mas eu vou puxar comigo O Agostinho O Jean aí Porque quando eu tiver em aula Ele toca o programa E aí nós começamos um programa Que se chamava Pão com Mortadela Pelo amor de Deus Não tem viés político nenhum Não comecem a discutir isso aqui Não tem nada a ver com política Te adiantando Mas a gente começou Eu, o Pan e o Gabriel O Derbaum Que deu uma baita força no começo aí Né, na rádio Numa rádio aqui direitinho Agradecer o dono da rádio Seu Hélio também Pela força aí E a gente começou a fazer um programa Cara, era um programa Muito sem noção Nós só falava besteira Só dava risada É, não tinha roteiro Não tinha nada Cara, nós dava muita risada Nós se divertia muito Eu tenho certeza Que tem gente que tá assistindo esse vídeo Que acompanhava o Pão com Mortadela Coronada Vai começar o programa Pão com Mortadela Especial De um ano Coronada E aí nós começamos A fazer umas transmissões Ao vivo desses programas E a galera começou a gostar muito E mandava muita mensagem Tinha muita participação E a gente começou a gravar alguns vídeos Eu e o Pão Encenando umas piadas Tá até no YouTube lá Os primeiros vídeos Vocês vão ver Cara, era um negócio Muito sem noção Se for parar pra pensar Tu tá que nem um Maverick 77, né? Mas por que assim, Maverick? Já foi bonito Já foi desejado Já teve potência Hoje só bebe Mas vamos fazendo Depois mais tarde O Jean Carlos Pão Agostinho Ele optou por outros caminhos Ele foi morar fora do Brasil Mas quero deixar um grande abraço Pra ti Obrigado pela força E por tudo E eu resolvi Seguir só com o Badim E aí até que um dia Uma amiga minha A Jéssica Ela me convidou Pra ir contar umas piadas Aqui no Capes Em Erechim E eu nunca tinha contado Uma piada Pra alguém Pra público Era na rádio Que tinha um microfone Que teoricamente Te escondia E aí eu fui lá Levei junto Um amigo meu Pra tocar violão Que se não desse certo As piadas Ia tocar violão Ia seguir o baile Um abraço Alisson aí também Cara Se eu mandar abraço Pra todo mundo Eu vou esquecer De gente aqui Então se eu esquecer Alguém me perdoe Já desde já E aí fui lá E eu me senti muito bem Em poder levar alegria Pras pessoas Sabe? É... Cara Fiquei... Eu falei Que legal isso aqui Cara Que massa E aí naquela época E aí naquela época Eu ainda tava procurando A linha que eu ia seguir Dos vídeos Né? Eu não tinha um caminho Definido Um dia eu falei Bahia Ia mudar o horário de verão Eu falei Vou fazer um vídeo Das coisas que os colonos Falam quando muda O horário de verão E esse vídeo aí Foi um grande marco Que sei lá Acho que em cinco dias Deu três milhões De visualizações Foi um estouro assim E aí eu falei Cara Aqui tem alguma coisa E aí comecei A fazer os vídeos Né? Das coisas que os colonos Falavam Faziam Sempre procurando Mostrar essa cultura Nossa do interior E isso graças a Deus Deu muito certo As pessoas compraram Essa ideia Levaram por esse lado Positivo De mostrar a cultura De mostrar que a gente Tem um jeito próprio De falar De fazer as coisas E aí eu comecei A fazer alguns shows Né? Era algo que não tinha Um roteiro Que foi sendo montado Aos trancos e barrancos Imagina De engenheiro Pra humorista Eu comecei Tive que aprender E aí eu comecei A estudar Humor Comédia Ler livro Assistir muita gente Pra começar a ter referência Mas foi indo Foi indo Foi indo Aí depois em 2016 Lá eu fui desligado Da empresa Fiquei um tempo Só fazendo alguns shows Que eu tinha Depois eu entrei Na Aque Soja Que foi uma empresa Muito parceira Que me ajudou muito também Um abraço pra todo mundo Da Aque Soja Eu trabalhava de dia Na empresa deles E de noite Quando eu tinha evento Com os produtores rurais Eu contava piada Depois da janta Sempre tinha palestra Janta E eu contava umas piadas E aí comecei a rodar Comecei a pegar a cancha De ter show pra fazer De fazer De repetir De repetir De errar De fazer E foi indo Foi indo E aí chegou o momento Que eu tive que sair Da Aque Soja E seguir com o Badim Arriscar Pra ver o que ia dar Foi muito difícil Até minha mãe falou Isso em dia num vídeo Mas foi muito difícil Largar Largar Uma estabilidade Que eu tinha carteira assinada Eu tinha plano de saúde E pra tentar algo incerto Que era o Badim Mas eu quero falar Que eu tive o apoio Cara Do seu Bona lá Que ele Nunca vai esquecer As palavras que ele disse Quando eu cheguei Pra avisar Que eu ia sair Eu trabalhei Sei lá Sete Oito meses E eu tava com medo Da reação E aí o seu Bona Disse Badim Fica tranquilo Eu um dia também Tive que arriscar Deixar de ser Deixar de ser Funcionário Pra tentar o meu negócio Então vai Me deram muito apoio De verdade Sou muito grato a eles E aí eu resolvi arriscar Seguir com o Badim Estudar mais Melhorar Show Aprender Estudar Aprender Fazer show Errar Tentar de novo Mas foi mais ou menos isso Aí no outro ano Logo pra frente Já surgiam empresários As coisas começaram A ficar mais profissionais Quero agradecer Todo mundo aí Que passou Que de uma forma Ou de outra ajudaram Não quero citar nomes Pra não esquecer de ninguém Mas sou muito grato A todo mundo aí Que o começo É muito difícil Grato a minha família Que sempre me apoiou E é mais ou menos isso Cara Ano passado O ano de 2019 Foi um ano muito bom A gente fez muito show Conheci muitos lugares Muitas pessoas Muitas histórias Recebi muito carinho Que eu nunca iria receber Na vida Sendo engenheiro Acredito eu Então isso já faz Valer a pena Muita coisa Só tenho a agradecer A Deus Por nos guiar Nessas estradas A todos os contratantes A todos os amigos Que a gente fez Na estrada E falta palavras Assim pra descrever E é mais ou menos isso Cara Essa é a história Do Badim Começou num programa De rádio E aí começou Algum show daqui De lá Depois aumentou A quantidade de show E hoje Graças a Deus Eu posso viver Só disso Sou muito feliz No que eu faço O pessoal costuma dizer Que a gente tem que fazer O que gosta Eu tenho uma frase Que é um pouquinho Diferente pra mim Que a gente tem que gostar Do que faz Então Eu quero agradecer O carinho de todos vocês Pra quem não conhecia A história do Badim Resumidamente É mais ou menos isso Porque senão eu ia ficar Muito tempo Me estendendo aqui E é isso aí Muito obrigado O carinho de todos vocês Mais uma vez Continuem assistindo Acompanhando Se inscrevam no canal Do YouTube Acompanhem no Instagram Que sempre tem conteúdo Diferente Curtam a página No Facebook E vamos pra frente Quando eu estiver Na cidade de vocês Vão assistir o show Quero tirar uma foto Com vocês Quero receber Esse carinho de vocês E é isso aí Tá minha gente Obrigado por tudo Tamo junto Abração Fiquem com Deus Espero que tenham gostado Do vídeo aí Valeu